Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodolfo, eu sou psicólogo e orientador profissional e atuo na rede pública de saúde. Justamente por isso eu vim aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre a atuação de psicólogas e psicólogos na saúde pública. E antes da gente começar, eu acho importante frisar que o Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema público universal e gratuito de saúde, que é o nosso Sistema Único de Saúde ou SUS. E o que é o SUS? O SUS é um conjunto de ações, de serviços e de programas de saúde que se articulam em formato de rede, ou seja, que se conversam entre si e que são geridos a partir de princípios, diretrizes e características comuns. Ou seja, quando a gente fala de saúde pública, a gente está falando de SUS. Hoje, especificamente, eu vou falar de duas características do Sistema Único de Saúde que estão diretamente relacionadas à atuação de psicólogas e psicólogos. A primeira delas é o foco na prevenção e na promoção da saúde, o que quer dizer que a saúde não é vista só como ausência de doença. Ou seja, eu não vou atuar só quando a pessoa está doente. Eu também vou atuar na produção de contextos, de ambientes e de estilos de vida saudáveis. E geralmente a unidade de referência para esse tipo de ação é a unidade básica de saúde ou o posto de saúde. O posto de saúde tem psicólogos que trabalham lá e trabalham com trabalhos de atuação de prevenção mesmo. Fazendo campanhas de prevenção, atuando, enfim, de várias formas nesse sentido. E a segunda característica que eu queria comentar do SUS é a integralidade do cuidado, que é um princípio do SUS e no qual a pessoa é vista como um todo complexo. Ou seja, ela é um corpo biológico, mas ela não é só isso. Ela também é uma pessoa que tem características psicológicas, ela é uma pessoa que tem família, que está inserida num contexto educacional, que é o resultado de várias vulnerabilidades sociais. Tudo isso em conjunto define o que é a pessoa e, portanto, uma profissão específica não vai dar conta de garantir o cuidado e a assistência para aquelas pessoas, para aquela pessoa que a gente está querendo atender. Então, ao contrário do que a gente pode imaginar, uma psicóloga ou psicólogo que trabalha na saúde pública nunca vai trabalhar sozinho. Ele sempre vai trabalhar dentro de uma equipe multidisciplinar, que é composta de várias profissões. Tem terapeuta ocupacional, tem assistente social, tem agente comunitário de saúde, tem psicólogo, tem enfermeiro, tem médico, tem de tudo. E são essas equipes multidisciplinares que vão trabalhar e garantir o cuidado das pessoas. Alguns exemplos de lugares onde psicólogas e psicólogos atuam. Podem atuar nessas UBS, nos postos de saúde, que nem eu estava falando, fazendo campanhas de prevenção, atuando, podem atender a população, trabalham articulando rede, trabalham fazendo reuniões, trabalham fazendo, por exemplo, rodas de conversa dentro das UBSs. Eles podem trabalhar também em hospitais, se articulando com a equipe do hospital para garantir o cuidado, fazendo escuta das pessoas que estão internadas, fazendo acolhimento das famílias das pessoas que estão internadas nos hospitais. Podem atuar em serviços específicos de referência para tratamentos de doenças e agravos específicos. Por exemplo, o Brasil hoje conta com serviços de referência para tratamento de IST e AIDS, e nesses serviços tem psicólogas e psicólogos que atuam no acolhimento das pessoas que vão lá procurar o serviço. Tem uma série de equipamentos e de serviços que estão vinculados ao que a gente chama de rede de atenção psicossocial. E dentro do campo da saúde mental, os principais serviços são os centros de atenção psicossocial, ou os CAPS, que são serviços que cuidam de questões de saúde mental um pouco mais graves, por exemplo, esquizofrenia, psicose, ou que trabalham, por exemplo, na atuação de dependência química. Enfim, tem uma série de lugares onde psicólogas e psicólogos podem trabalhar. Não só nos serviços, atendendo a população diretamente, como também no que está por trás desses serviços. Lembrando que o SUS não é só isso, não atende só a população, mas ele também é um sistema que se organiza, por exemplo, a vigilância sanitária faz parte do SUS, que é o órgão que fiscaliza, por exemplo, os bares e restaurantes para saber se eles estão em condições de higiene para funcionar. As campanhas de vacinação e de castração de animais também fazem parte do sistema único de saúde. Tem uma série de serviços que a gente nem imagina que estão dentro do SUS, que tem a ver com garantir a saúde da população e que tem psicólogas e psicólogos que trabalham lá sempre em rede. Agora, como que esses psicólogos trabalham? O que eles falam? Podem fazer diversas coisas, desde as mais tradicionais, por exemplo, atendimento individual ou atendimento em grupo. Podem fazer consulta compartilhada. Podem fazer, como eu tinha falado, atividade de prevenção. Podem fazer roda de conversa. A gente faz visita domiciliar, ou seja, a gente vai até a casa das pessoas para garantir esse cuidado quando é necessário. Tudo isso é articulado em conjunto com os demais profissionais. Ou seja, a gente sempre pactua a forma de atuação a partir de um olhar multidisciplinar. Enfim, estou dando um pouco o panorama geral do que é o sistema único de saúde, de onde as psicólogas e psicólogos estão inseridos. Lembrando que é atualmente um dos maiores campos de atuação para psicólogas e psicólogos. E é uma rede muito grande e muito complexa. Nesse vídeo aqui a gente não vai dar conta de explicar tudo. Espero que eu tenha ajudado vocês em alguns aspectos. Espero que algumas dúvidas tenham sido sanadas. Mas precisando de alguma coisa, é só comentar, compartilhar, que a gente vai responder. E a gente está aqui disponível para conversar. Obrigado e até a próxima.